Olá, meus amigos e amigas do campus de Porá, quero deixar um abraço virtual para todos vocês em nome do nosso diretor-geral, professor Marcelo. É um prazer poder participar com vocês dessa larga de encerramento, das atividades de 2020. E pensando, chegamos até aqui, gratos ao que nos foi permitido viver, cada um com seus próprios desafios. E disso, pessoal, eu acho que nós tiramos algumas lições. Longe ou perto, eu acho que nunca estivemos tão conectados. Este ano, experienciamos a importância da fé, da esperança, da resiliência. Sendo assim, eu desejo a todos e a todas um ano novo repleto de muita saúde física, mental e espiritual. Além da ciência que traga para nós uma solução via vacina, também desejo amor, empatia e solidariedade. Feliz Natal e um próspero ano novo. Abraço, muita esperança à comunidade.